Lá no centro da cidade da avenida principal Foram chuchu de menina, duvido que tem igual Eu tô paquerando ela, tô chegando de mansinho Ela é em minha vida um pedaço de mau caminho Ela é em minha vida um pedaço de mau caminho Muita gente está de olho naquela coisinha bela Ela tá que tá na minha e eu tô que tô na dela Ela tá que tá na minha e eu tô que tô na dela Eu casei com uma moça bonita pra danar Mas quando passou três meses começou a amarelar Eu fiquei meio a perigo, acabou o meu dinheiro Eu tive que ver o jeito, procurei o raizeiro Ele fez a garrafada de um montão de raiz Perdei pra minha mulher, mas a danada não quis Eu fiquei meio cabreiro, sem saber o que fazer Tem chá de picão pra ela, com medo dela morrer Chá de picão, faz bem pra ela Chá de picão, que ela tá muito amarela Chá de picão, faz bem pra ela Chá de picão, ela tá muito amarela Chá de picão, faz bem pra ela Chá de picão, faz bem pra ela Tchau pra ela Wow